E aí pessoal do canal Tecnodia, no vídeo de hoje uma dica para você que trabalha com vendas, tem negócio próprio, quer vender mais. Aqui tem uma ferramenta que você pode utilizar através do WhatsApp Business, que é a versão comercial de conectar-se com mais clientes usando Facebook e Instagram. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso. Já dá o like, se inscreve e ativa as notificações do canal Tecnodia. O WhatsApp Business tem oferecido bastante ferramentas para quem tem negócios, vende, oferece serviços e nesse vídeo eu vou te mostrar alguns deles. Por exemplo, aqui a opção de conectar utilizando Facebook e Instagram para vender aqui no WhatsApp. Acesse ferramentas comerciais e aqui acesse a opção Facebook e Instagram. Primeiro então, você vai conectar seu Facebook e seu Instagram, vai deixar logado aqui e então os seus anúncios, as suas fendas aqui com certeza aumentarão. Isso porque Facebook e Instagram ajudarão você na divulgação. Beleza? Gostou do vídeo? Dá o like, se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.